Minha torcida brasileira preferida, bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixe o Palmeirense Falar e desde já peço a você que se inscreva no canal caso não seja inscrito se gostar do vídeo, dá um like, comenta, compartilha, peça pra quem você compartilhar também se inscrever, dá aquele like, comentar e compartilhar, muito importante, tá? Muito importante caso queira ajudar o canal, tem o Pix na tela ou também na descrição do vídeo ou se preferir, o Valeu Demais do YouTube que também ajuda o canal, qualquer valor serve muito obrigado a todos que estão ajudando o canal, seja vendo os vídeos, dando like, comentando, compartilhando mandando o Pix, valeu demais, muito obrigado a todos, de coração peço a vocês também que se inscrevam no meu canal secundário, o Quebre Toda Cidade tem vídeos aleatórios lá de outros temas que não sejam futebol e também pode, talvez, um dia, se precisar, a gente pular pra lá caso tenha algum problema aqui no Deixe o Palmeirense Falar não vai acontecer, mas vamos, por precaução, já fica inscrito lá é só se inscrever, não vai te atrapalhar em nada e ajuda a gente aqui, fica mais tranquilo, beleza? se inscreve lá, não precisa nem apertar a notificação só fica inscrito lá e me ajuda, beleza? vamos lá, né, rapaziada? é o seguinte, falando em Flamengo neste vídeo o Davi Luiz dividiu pressão no Flamengo deu uma entrevista, falou que a pressão, que a culpa ou os méritos não são apenas do elenco ou só do treinador, né? ele disse que treinador é o elenco e o elenco é o treinador com certeza, né? disse que precisa focar nos pontos a evoluir pro clássico contra o Fluminense na decisão do Campeonato Carioca deste ano de 2023, né, cara? então o Davi Luiz dividiu a responsabilidade e disse que os jogadores e o treinador formam uma unidade então não tem essa de a culpa é só deste ou daquele palavras dele, ó elenco é o elenco aliás, desculpa elenco é o treinador, o treinador é o elenco a gente não separa nada disso e devemos ter isso em mente tivemos oportunidade de conquistar títulos este ano mas não conseguimos esse é o nosso intuito, a nossa vontade o que deve estar passando pela cabeça de todo mundo todos os dias entrar em campo para treinar totalmente focado em conquistar essa taça com certeza, né? o jogador não vai jogar pra não ganhar nada, né? então, sendo muito maduro aí e assumindo a sua parte na responsabilidade pelo Flamengo com certeza, tudo certo aí o Davi Luiz, cara uma coisa que aconteceu de novo, né? nesta quinta-feira é que o UOL não entrou no treino no Ninho do Urubu, né? foi proibido de entrar nos treinamentos do Flamengo o UOL por causa daquela denúncia que foi publicada no UOL cada questão lá do incêndio lá no Ninho então, tá todo esse embrólio aí o UOL mais uma vez fora, né, cara? é... e não vai poder tá travado, né? é... o UOL procurou o Flamengo após ser barrado e aguarda diretamente um posicionamento oficial sobre os motivos de o veículo ter sido impedido de entrar o clube se manifestou manifestou apenas por nota em seu site então tá esse embrólio aí vamos ver até onde que vai, né? imprensa liberdade de imprensa tal, né? quem tá certo quem tá errado aquele rolo todo, né? vai demorar muito aí ainda pelo jeito essa briga, né? e com certeza o Flamengo vai querer um pedido de desculpa do UOL mas é complicado, né? não dá pra saber o que pode acontecer e o Gabriel Gabigol não participa do treino do Flamengo pelo segundo dia consecutivo porque, né? ele treina a parte do elenco permanecendo na parte interna do Ninho do Urubu ele não foi a campo nesta sexta-feira junto dos demais jogadores na atividade visando as finais do Campeonato Carioca o Camisa 10 permaneceu na parte interna do CT dando sequência ao reequilíbrio muscular pelo segundo dia consecutivo ele é o atleta com mais minutos em campos em 2023 o atacante está realizando um trabalho de prevenção junto ao departamento médico do clube portanto não é uma preocupação para a sequência do time que além de decidir o estadual vai estrear na Libertadores e a Série A do Brasileirão em abril o Gabrigol esteve presente em 14 dos 16 jogos do Flamengo em 2023 sendo titular em 13 soma 1.305 minutos em campo na atual temporada né então né o cara tem que dar uma prevenção aí para não ter uma lesão como a galera está tendo aí né olha só Santos Arrascaeta Davi Luiz Ayrton Lucas e Thiago Maia são os demais jogadores do Flamengo que já passaram a marca dos mil minutos em ação apesar da alta minutagem e liderança do time a fase do Gabigol não é das melhores né vive sua maior sequência sem participar diretamente de gols pelo clube são 6 jogos sem marcar gol ou dar assistência algo inédito na passagem do camisa 10 pelo Flamengo desde 2019 então vamos aguardar né cara ele está se recuperando né preventivamente então não vai no treino lá junto com a galera mas é um treino necessário até para recuperar o músculo aí para evitar lesões né e está inteiro para a final então está explicado aí né porque que o Gabigol não estava treinando e falando em treinando né o Bruno Henrique que está perto de sua volta né que faz fez um golaço no treino do Flamengo e é ovacionado pelos companheiros né que tem um vídeo na internet aí no gol não vou colocar aqui um negócio de direitos autorais tal mas ele já está mostrando que está se recuperando rapidamente né o lance impressionou seus companheiros de equipe que ovacionaram o camisa 27 pelo belíssimo tento belíssimo gol né lembrando que ele operou o joelho no dia 26 de junho do ano passado né porque sofreu uma grave lesão de lá pra cá ele enfrentou oito meses de recuperação contra né contra o pra tentar o cara ele ficou oito meses em recuperação né do joelho e agora está em transição física tá bom é uma incógnita ainda quando que ele vai voltar né mas parece que vai voltar antes do previsto né o pessoal está esperando ele voltar em abril já aí né então vamos aguardar né a volta do Bruno Henrique muito esperado pelo Flamengo aí né outra notícia do Flamengo é que o Flamengo desistiu da contratação né oficial agora né desistiu oficialmente de contratar o Anjo será eu achava que já tinha desistido antes né meu o moleque falou que não queria mais mas acho que o Flamengo depois deu uma insistida né porque vitrine pra ele vir pro Flamengo aí no Flamengo ele teria mais vitrine pra conseguir um contrato na Europa mas parece que não convenceu né cara então o Flamengo desistiu oficialmente da contratação do Angelo do Santos a informação foi dada pelo GE né o site GE apesar de já ter ouvido uma recusa o próprio do próprio jovem santista há pouco mais de uma semana o Flamengo ainda tinha muita expectativa pra uma mudança de opinião do moleque né no entanto ele segue irredutível e busca uma transferência para o futebol europeu já neste meio de ano quando abre a janela internacional beleza né engraçado que ele trocou a sua antiga empresária a Maria Alija por Juliano Bertolucci a gente com certa influência em diversos clubes do futebol mundial a ideia é recuperar seu bom futebol no próprio Santos onde foi revelado para atuar em solo europeu a partir da próxima semana na próxima temporada no velho continente então o moleque está convicto que vai embora para a Europa agora no meio do ano né vamos ver se ele vai né e aí rapaziada o Fenerbahce da Turquia está de olho em dois jogadores do Flamengo né lembra que ele já levou alguns jogadores para lá que a galera do Flamengo até deu graças a Deus de ter rido né mas o Fenerbahce agora quer levar dois jogadores quase titulares do Flamengo né o Arrascaeta e o Everton Cebonim o Everton Cebonim está quase que titular já né segundo informações do portal Fotospor e compartilhado por toda imprensa local ambos os jogadores foram aprovados e o Fenerbahce prepara uma proposta para tentar comprar a dupla de craques do Flamengo Arrascaeta é ídolo sagrado do Flamengo e não quer nem sonhar em uma possível saída do Camisa 14 Cebolinha chegou ao Flamengo no ano passado e ainda está se adaptando ao Flamengo o Flamengo não é um clube que facilita qualquer negociação para vender os jogadores né principalmente os que se destacam no time o Fenerbahce avalia investiu cerca de 50 milhões de euros ou mais ou menos 282 milhões na cotação atual em contratações será que ele vai oferecer 50 para os dois aí será que o Flamengo segura eu acho que não tem como vender o Arrascaeta né hoje né o Everton Cebolinha também até esse tempo atrás era dúvida agora parece que está se firmando aí no Flamengo né mas vender também agora é burrice né está precisando é comprar jogador né dar uma reformulada no elenco talvez né tem vários jogadores aí que estão em final de contrato já tem idade avançada né então o Flamengo acredito que não vai vender o Arrasca não ainda o pior que ele esteja agora está num momento meio ruim mas aí já tem que estar com lesão né cara voltou aquela lesão no pubis dele aquilo lá atrapalha pra caralho porque a pior lesão que tem para jogador de futebol é aquela lá cara que é horrível aquele negócio né o cara não consegue nem andar direito que dói imagina correr forçar esticar a perna é complicado complicado dar chute né chutar com força não vai é meio um músculo meio complicadinho ali né e vamos torcer para a recuperação dele plena né acho que o Flamengo tem que dar uma uma investida numa recuperação mais forte do Arrascaeta teria que contratar um jogador quase do nível dele eu na minha opinião ele eu também devia insistir no Teran né já que quer um jogador característico do Arrasca eu acho que o Teran é o mais próximo ali já põe o cara para jogar e deixa o Arrasca meio encostado para recuperar pleno mesmo para voltar voltar com tudo né porque é um baita de um jogador né cara mas aí machucado o cara não consegue infelizmente vamos lá Flamengo de novo né 2023 já é líder em média de público Flamengo já está saiu um ranking aí com com 10 com 10 clubes aí e o Flamengo em média de público é o maior né o top 10 é o seguinte Flamengo em 8 jogos teve uma média de público de 47.680 em segundo lugar está o Palmeiras com 9 jogos 41.094 eu soltei um vídeo antes aqui tem alguém que já me questionou como é que pode o Palmeiras maior média maior arrecadação né que o Palmeiras teve a maior arrecadação maior arrecadação e o Flamengo maior média de público está errada essa conta velho negócio é grana tem uma coisa que acontece muito no Flamengo eu vi alguns jogos do Flamengo estava olhando negócio de público teve um jogo que o Flamengo deu mais de 60 mil torcedores só que 9 mil era não pagante velho 9 mil cara ingresso dado não pagante e aí no caso não faz parte da arrecadação né aí quando se pega em arrecadação em grana o Palmeiras este ano ainda está maior que o Flamengo isso não quer dizer que vai ser o resto do ano né porque daí tem brasileiros libertadores copa do Brasil e aí o Flamengo com certeza acaba arrecadando mais mas nesse início de campeonato o Flamengo tem a maior média de público no Brasil com acho que não me engano é quinta arrecadação tá e aí ó o terceiro terceiro time que mais média de público tem é o Corinthians com 41 mil e 78 São Paulo com 40 mil 368 Grêmio 7 jogos também com 29 mil aí já cai bastante né Grêmio 29 mil Fluminense 21 mil Atlético Mineiro 26 mil não Fluminense 27 mil né Atlético Mineiro 26 mil e pra aí vai Bahia Vasco e tal sei que em média de público o Flamengo é o maior sim né só que em arrecadação o Palmeiras tá ganhando este ano por enquanto né a gente sabe que isso aí pode virar ao restante do ano né pra finalizar vou só uma nota aqui sobre o Palmeiras né Abel Ferreira eu já botei em outro vídeo mas eu acho interessante né que o Palmeiras se pronunciou na defesa do Abel Ferreira sobre as acusações que tá sendo feitas a ele né cara ele nega as acusações existe uma empresa que ele qual ele é sócio parece que tem algumas fraudes aí né em um Rio Grande do Norte é muito estranho isso aí né a gente não sabe realmente do que se trata eu imagino como tem um cunhado dele como um dos sócios aí eu acho que ele deve ter metido o nome dele ali na confiança do cunhado e acabou se fodendo essa que é a verdade o cara não deve nem lembrar que é uma empresa de 2012 cara em 2021 começou a dar rolo cara aí a sociedade esportiva Palmeiras vem a público demonstrar o apoio ao técnico Abel Ferreira profissional e ser humano de insuspeitos caráter e reputação o clube manifesta sua convicção de que a verdade prevalecerá sobre as medidas as mentiras veiculadas nesta sexta-feira diz o comunicado então o Palmeiras dando todo o apoio ao Abel aí e vai ter que se defender segundo ele é completamente falso que eu tenha sido acusado ou vá ser julgado em qualquer processo crime deste modo qualquer notícia em que seja dito o contrário é completamente falsa e ofensiva a minha imagem e bom nome enquanto pessoa responsabilizando todos aqueles que criaram ou a divulgaram com certeza no fim disso tudo provando a inocência dele né que ele realmente não tem muita culpa no negócio ele vai processar quem está falando que ele que ele é culpado né e olha que tem gente aí fazendo até baixo assinado já pra tirar o Abel Ferreira né os caras tão foda a torcida antes não pede tempo tá mas eu acredito que é algum rolo aí cara já que eu posso estar errado né tô imaginando aqui lá no passado o cunhado dele apresentou alguma coisa pra ele ele pra ajudar o cunhado se envolveu no negócio e aí deixou lá na mão do cunhado e o troço explodiu e ele não tá nem sabendo isso que é foda isso acontece beleza no mais tudo tranquilo espero que tenham gostado do vídeo muito obrigado até mais tchau tchau